Bene Gesserit, Lisan Al-Ghaib, Atreides Harkonnens e Kwisatz Haderach. Vários nomes muito complexos dentro do universo de Duna, mas relaxa que eu vim aqui pra explicar pra vocês tudo desse primeiro filme, pra deixar tudo bem simples pra vocês curtirem essa jornada de uma nova franquia que nasceu, que promete muito. Olá meus amigos, aqui quem fala é o seu apresentador, Pedro Parente, e finalmente um dos filmes mais aguardados do ano lançou e ele é sensacional. E é claro que eu tô falando de Duna, a parte um pelo menos, porque agora a gente tem certeza absoluta que vai ter outro filme pra contar o resto da história de Duna, que na verdade é uma história bem complexa, por isso que rola uma certa complicação quando você tenta entender tudo que tá rolando no filme. Mas agora eu vou deixar tudo explicado pra vocês da melhor forma que eu puder, sem spoilers da continuação de Duna, vou meter só nesse filme pra deixar tudo bem redondinho pra vocês entenderem tudo que vai acontecer nos próximos filmes. Só pra já deixar claro aqui bem de início é que eu vou errar a pronúncia de algumas dessas palavras no decorrer desse vídeo porque eu tenho o problema real com algumas dessas pronúncias, então relevem ao longo do vídeo. Vamos começar primeiro de tudo falando sobre a sociedade, como ela está em Duna. No caso de Duna agora a gente tem uma sociedade meio aristocrática que acabou comandando o resto do universo com a raça humana se espalhando por todos os cantos. E dentro dessa sociedade aristocrática nós temos casas, ou seja, famílias que acabaram se tornando tão poderosas e influentes que começaram a comandar partes importantes do universo. Só que todas essas casas respondem a um imperador, porque no caso nós estamos vivendo dentro de um império, no caso como é chamado no universo de Duna, o imperium. Sendo uma pessoa detentora de todo esse poder, que é claro, no caso, o imperador. E todas as grandes casas e as menores devem a sua obediência ao imperador. Porém, algumas dessas grandes casas são tão poderosas e influentes que elas meio que conseguem bater de frente nos olhos do povo com a autoridade do imperador. É o caso, por exemplo, da casa Atreides, que o próprio imperador teme a casa Atreides justamente por ela ser extremamente popular entre todas as pessoas do universo. Então ele teme que um dia a casa Atreides possa se voltar contra ele. E justamente por esse medo e como uma forma de precaução, o imperador bola um plano para pôr um fim na casa Atreides. E esse plano envolve o planeta Arrakis e os Harkonnens, que é aí que começa a nossa história. O planeta Arrakis tem uma especiaria que é extremamente importante para o universo, chamada de Melange. A especiaria não só possibilita a viagem pelo espaço, como também a sua ingestão prolonga a vida humana e ainda tem algumas propriedades alucinógenas que, dependendo do uso, podem ser de grande valia para algumas pessoas. E como o planeta é rico nessa substância, o Império, é claro, faz a sua extração. E a extração dessa substância é sobre cargo dos Harkonnens, que é outra grande casa do Império. Mas como eu disse para vocês que o imperador começa a querer se vingar contra os Atreides, ele acaba fazendo um plano junto com o principal líder da casa dos Harkonnens para poder mandar os Atreides tomarem o lugar no planeta Arrakis e cuidar da extração da especiaria, já que traria uma grande riqueza também para os Atreides, e faria eles passarem a perna nos Harkonnens, porque os Atreides e os Harkonnens já têm uma rixa de muitos anos. É justamente também o motivo pelo qual o imperador achou esse o melhor dos planos. Porque o imperador não pode entrar em confronto direto contra os Atreides, porque isso enfraqueceria a sua imagem perante as outras casas, fazendo com que achasse que ele tenha uma birra com os Atreides. O que na verdade é, mas ele não pode deixar as outras casas perceberem isso. Então, em conluio com os Harkonnens, quando os Atreides se instalam em Arraxis, eles acabam botando o plano deles em ação para causar o extermínio dos Atreides e fazer parecer que, na verdade, a guerra partiu dos Harkonnens, e não do imperador. E os Atreides são basicamente dizimados, mas um dos membros mais importantes deles sobreviveram, que é o Paul Atreides, o protagonista de Duna. E o Paul é uma pessoa bem especial, no sentido literal da palavra, porque ele é uma criação das Bene Gesserits. Mas, Pedro, o que seriam as Bene Gesserits? No caso, Bene Gesserit é uma organização feita por mulheres que, eu vou dizer que funciona quase como um Jedi. Elas têm a capacidade de influenciar diretamente as pessoas utilizando as suas vozes, mandando comandos, e a pessoa tem que obedecer. É quase impossível resistir a um comando, a não ser que você tenha recebido treinamento dentro da Ordem Bene Gesserit. E eu digo que o Paul é uma criação do Bene Gesserit, justamente porque sempre houve um plano de criar um ser supremo dentro da Ordem, uma pessoa que seria tão poderosa, dentro dos costumes e das capacidades do Bene Gesserit, que ele transcenderia um ser humano comum. E o Bene Gesserit se encarregou de fazer isso acontecer de todas as formas possíveis, grande parte através de cruzar linhagens diferentes dentro das grandes crasas, para que assim elas conseguissem gerar esse ser que conseguiria ter a capacidade de transcender o tempo e o espaço, que conseguiria ver tanto o futuro, o presente e passado como um todo. E esse ser seria o Kwisat Haderach. Se eu falei errado, me perdoe, porque é muito nome complexo, então eu vou falar alguma coisa ou outra errada. Que por coincidência, dentro da cultura dos Freemans, o povo lá da areia do planeta Auraxes, também seria chamado de Lisan Al-Ghaib, que é como os Freeman passam a chamar o Paul justamente por eles notarem as semelhanças entre a lenda do Lisan Al-Ghaib e do Kwisat Haderach no Paul. O fato curioso disso tudo é que a organização Bene Gesserit nunca havia concordado com a geração do Paul. Na verdade, o plano da organização era que a Jessica, a mãe do Paul, desse luz a uma filha e essa filha entrasse em contato com a linhagem dos Harkonnens com um outro homem para que assim eles conseguissem gerar um novo ser humano que esse sim seria o Kwisat Haderach. Mas a Jessica resolveu dar um filho homem ao chefe da família Atreides e acabou bagunçando os planos do Bene Gesserit porque também os homens não fazem parte da ordem porque eles não sobrevivem à última prova dentro do Bene Gesserit para subir ao ranking máximo. Apenas as mulheres sobrevivem. O único ser homem que sobreviveria a esse processo seria o escolhido. E elas não têm certeza de que o Paul é essa pessoa. Mas antes de elas terem certeza de qualquer coisa, elas já declaram meio que o Paul como morto justamente por ele estar se dirigindo para a Rackings. Mas como a gente descobre no final do filme, não só ele sobrevive, como ele entra em contato com os Freeman, conquista a confiança deles e ele dá seguimento à história de Duna que ainda vai ter uma boa de umas reviravoltas pela frente e muita coisa mais complexa e questões políticas que eu ainda vou falar futuramente conforme a trama dos filmes for avançando. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo dedicado ao universo de Duna e eu vou me despedindo de vocês aqui, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!